No ar, no radar, radar, radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. 7 e 12, radar de notícias ao vivo, já conosco aqui no sul, secretário de governo da Prefeitura de Guarulhos, Edmilson Americano, bom dia secretário. Bom dia Pedro, bom dia a todos. Bom, nós temos novas medidas agora em relação aos supermercados em Guarulhos. Sim Pedro, tivemos uma medida, mais uma vez fomos os primeiros a sair na frente. A gente espera, sinceramente, que essa medida comece de fato a fiscalização no sábado. Demos três dias para se adaptarem. Esperamos que os supermercados cumpram, eles têm mostrado uma proatividade, a gente tem dialogado com eles e também a população colabora. Não há regra, não há determinação que a gente coloque no intuito de resolver esse problema, que se a população também não colaborar, fica difícil. Porque a gente vê, Pedro, muita gente, né, olha, os supermercados estão cheios, de repente você vê, às vezes, a própria pessoa reclamando, ela vai com três, quatro pessoas no supermercado. As novas medidas é a cada cinco metros quadrados, uma pessoa, é isso? Uma pessoa. Um cliente. Vamos lá, uma loja lá com 10 mil metros quadrados, você divide lá por cinco, você tem a totalização de pessoas, a cada cinco metros quadrados uma pessoa. Mas não é só isso também, você não pode ir com mais que um acompanhante no supermercado. Na realidade, poder ir, pode, direito de ir e vir. O supermercado tem que não liberar o acesso, ainda que pode se ludibriar, né, Pedro? Mas está lá a regra para se fazer. Também estamos exigindo que, na falta do álcool em gel na prateleira, ele tem que disponibilizar uma pia no acesso das pessoas. Porque... Água e sabão. Água e sabão. Aliás, nós falando com a infectologista aqui de Guarulhos, a Carime, ela é muito clara para nós. O melhor remédio para isso é água e sabão. É mais eficaz que o álcool em gel. É mais eficaz que o álcool em gel. O álcool em gel é na falta da água e sabão. Então, detalhe também, se ele não tiver o álcool em gel para o público ali, utilização do público, ele não pode disponibilizar o álcool em gel na prateleira. Então, o decreto é muito claro. Ele não pode falar assim, ah, eu não tenho álcool em gel, porque eu não consegui o álcool em gel, porque os supermercados também têm tido dificuldade para o álcool em gel. Então, ele não pode estar comercializando. Não tem sentido ele ter para comercializar. E assim vai. Também estamos exigindo a proteção nos caixas. O atendimento ao público, aquelas placas de acrílico, vidro ou outro material similar, para você proteger o funcionário também. Porque, inclusive, desfavorece. Se você está em uma altura maior, você está de pé. Eu fui no Hortifúrto de Cranjeiro, eu fui lá, me senti mal mesmo de máscara, vendo a funcionária muito próxima, porque o caixa ali fisicamente é um pouco espremido, ela sentada, eu de pé, Pedro. Eu me senti mal vendo a situação dela ali no caixa. Só que eu reparo, muitos funcionários aí estão trabalhando sem luvas, né? É fácil de observar isso. A luva, Pedro, foi uma discussão que nós tivemos, inclusive eu até comentando lá no nosso grupo, se nós exigirmos luva ou não. E aí, conversando com infectologista, não é adequado para esse tipo de atendimento. Porque a luva, Pedro, se você usa, para quando você for fazer um procedimento, você faz o procedimento e pega e descarta. É rápido. É rápido, você tem que utilizar, fez o procedimento. Se você for ficar, por exemplo, o funcionário do caixa do atendimento, você ficar com luva toda hora, é até prejudicial, porque você tem que ficar higienizando a mão o tempo todo. Então, você vai ter que ficar descartando a luva o tempo todo. Mas, secretário, a prefeitura de Guarulhos vem restringindo, até, de certa maneira, corretamente. Mas alguns serviços, alguns comerciantes querem flexibilizar a atividade. Nenhuma perspectiva de flexibilizar? Pedro, o que vai indicar são os números, o que vai determinar. A gente fica, é tão duro para nós, Pedro. É uma situação difícil você decidir entre economia e a vida. Difícil até não é, Pedro. É muito claro, entre economia e a vida, você tem que escolher a vida. Mas aí, tem segmentos que falam assim, olha, mas não vai atrapalhar. A gente tem, com muita cautela, discutindo, inclusive, com o setor empresarial, com o Sem Comércio, com a CE, com a ZEC, com todos eles, no sentido de ver o que nós podemos fazer. É importante, Pedro, que Guarulhos não está inventando a roda. Está certo que Guarulhos saiu na frente em quase todas as ações, principalmente naquelas que foram, não só de recomendação, mas de determinação. E, Pedro, nós fizemos, se você me permite, nós fizemos uma videoconferência agora com uma cidade co-irmã, que é a cidade de Hihang, na China. Para você ter uma ideia, trocando experiências, ficamos das nove da noite antes de ontem até meia-noite e meia com eles, troca de experiência de médicos, de cientistas deles, com o pessoal, inclusive, de economia. Todas as autoridades, por exemplo, eles estavam numa equipe de mais de 30 pessoas. Você vê a importância que se dá para o caso. Pedro, a palavra de ordem, queira a gente concordar ou não, é isolamento. Quarentena. Quarentena, Pedro. E nós não vamos conseguir fazer a quarentena que eles fizeram. Mas veja bem, uma cidade de quase 5 milhões de pessoas, Pedro, 5 milhões de pessoas, ao lado do epicentro, que é da cidade de Wuhan, uma cidade quatro vezes mais populosa que a nossa, não teve um caso sequer de morte, Pedro. E aí nós perguntamos, foi até uma pergunta minha, eu falei, pô, mas como que vocês são culturas diferentes, economia diferente, mas como que vocês, mas queiram ou não, vocês têm, a economia tem que girar. Como que vocês lidaram com a situação? Pedro, eles estranharam até a pergunta. Eles ficaram, Pedro, foi assim, eles ficaram uns 10 minutos conversando em chinês lá com eles, você percebia os bastidores, foi uma pergunta que eles estranharam. E eles responderam numa palavra, não tenho que decidir. Entre vida e a morte, entre vida e economia, nós optamos pela vida. E da seguinte forma, 38 dias de isolamento total, eles começam a liberar agora as escolas, inclusive gradativamente, começam a liberar o transporte e vão. Ele falou assim, olha, os comerciantes aqui, está certo que a cultura e a democracia é diferente, mas eles foram assim, olha, eles espontaneamente começaram a fechar. E aí o que acontece? O que eles falaram? Que se eles não tivessem feito isolamento, essa economia iria se arrebentar por quase um ano. Olha bem, eles optaram por 38 dias, Pedro. Mas na China é obedecer ou obedecer, né? Verdade, mas tem a própria cultura que foi criada assim. Como no Japão, o Japão tem a iniciativa de isolamento. Isso, agora o que acontece? Verdade, a democracia, a cultura, a economia, tudo é diferente, mas eu quero dizer o resultado. Optaram por isolamento, Pedro. E aí o que eles fizeram? A conta. Ali eles são bons de conta os chineses, né? Então eles fizeram a conta. Nós vamos fazer isso aqui do lado do epicentro de Wuhan, da cidade de Wuhan, não tiveram nenhuma morte. Começam a liberar a economia. Olha bem, optaram. Nós fizemos agora isolamento total e agora nós vamos colher os resultados. Se não tivesse feito, eles falaram assim, ó, poderia ter feito um estrago muito grande que a economia paralisaria em mais de um ano, Pedro. Bom, secretário, tem um assunto local aqui que vem repercutindo. Até o vereador Eduardo Barreto tocou no assunto. A frota de ônibus foi diminuída, né? Os coletivos e agora está causando aglomeração dos pontos e dentro dos ônibus. Nós temos conversado com o secretário Paulo Carvalho. O secretário Paulo Carvalho tem demonstrado uma preocupação grande com isso, tem dialogado com as empresas de ônibus e é uma dificuldade também, Pedro, e tem exigido o aumento da frota no horário de pico. Mas olha o operacional, como todo mundo fala em economia, essa questão também passa pela economia, inclusive do negócio das empresas, né? Porque quanto mais você também tem que aumentar o subsídio. O que acontece? A partir do momento que os ônibus andam vazios o tempo todo, Pedro, no horário de pico de duas horas, como que você equaciona o motorista? Você vai ter que contratar, segundo as empresas, muito mais motorista para suprir no horário de pico, porque ele roda vazio durante o período todo. Então você tem que ficar contratando motoristas por duas horas. É fato que tem que se resolver. Independente que for economia, nesse caso, tem que ficar para segundo plano. Então tem tentado se chegar à equação e tem aumentado, né, Pedro? O problema é que também, Pedro, é questão cultural. As pessoas também, no primeiro momento, deixam de utilizar e agora começam a colocar a cabeça para fora. A partir do momento que começa o isolamento, começa a te dar, né? Vai te dando... Nós estávamos conversando com seus pais, né? É difícil ficar o isolamento também. Aí você precisa respirar um pouco. As pessoas começam a sair um pouco mais e desacreditar. Isso também não é bom, Pedro. Porque, olha, eu não sei se você tem reparado, você conhece muita gente, eu também conheço. A gente começa a ver mortes ao nosso lado, né, Pedro? Não sei se você tem reparado isso. Por exemplo, eu vejo lá no táxi e na lotação, nos micreiros, eu já vi pessoas morrendo por conta de... Pela Covid? Pela Covid. Nós tivemos aí um caso aí recente. Você deve ter conhecido o Paisezinho, não sei se conheceu, uma liderança dos micreiros, faleceu. Ele era do táxi e era micreiro ultimamente, faleceu. Uma pessoa conhecida na cidade, lá na região do Taboão. Nós tivemos também lá na Guarucop, ex-motorista que faleceu. E ontem, um caso muito bonito que está na internet, um rapaz de menos de 30 anos, Pedro, ele ficou quase 15 a 20 dias internado. E ontem foi até emocionante. Mais de 40, 50 médicos aplaudindo a recuperação. Estou falando de um rapaz de 30 anos, Pedro. Foi um grande erro dizer que isso só preocuparia maiores de 60 anos. Muitos jovens estão sendo atingidos pela Covid-19 também. Ô Pedro, se você me permite, outro dia eu quase gravei um vídeo, Pedro. Me permite a sua audiência aqui. Você é jovem, né? Que acha que não vai acontecer nada. E a maioria das vezes não vai acontecer mesmo, Pedro. Ele vai pegar o Covid e não vai acontecer. Não necessariamente. É, não necessariamente, não. Eu disse muitas vezes, porque a taxa de letalidade, nós estamos variando aí de 3% a 5% a taxa mundial. O Brasil está em 5%. É, agora o que acontece, Pedro? Olha bem, olha a sua responsabilidade, jovem. Aquele pessoal que anda lá no Lago dos Patos, aquele com todo respeito, não fazendo de uma forma jocosa, aquele mais malhadão, que acha que é forte, que pode vir o corona. Verdade, você pode não acontecer nada. A 95, no caso do jovem, até a letalidade é menor. Vamos colocar que em 1% pode só acontecer alguma coisa. Mas aos 99%, você vai estar levando o Covid para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para algum amigo seu que não tem, né? Não é bombado igual você, não tem assalda igual a sua, mas você será um grande transmissor. E a gente tem visto uma parte dos jovens, uma parte, hein, gente? Não vão falar que eu falei que os jovens estão assim, uma parte não com essa consciência. Então, veja bem, faça um apelo aqui, né? Quer andar, tem que andar. O jovem, a criança, tem que se movimentar. Mas faça isso onde não tem aglomeração, né? Faça no quarteirão, faça, tem que se movimentar. Não tem jeito, mas vamos colaborar, por favor. Secretário, só para finalizar, dois temas que têm causado polêmica nas redes sociais. Gastos com máscaras, que a Prefeitura teria gasto 1 milhão e 800 reais com máscaras, descartáveis, num valor bem acima do que teria pago o Ministério da Saúde. E supostos gastos com hambúrgueres. O que o senhor tem a dizer? Eu acho que a pergunta é bem oportuna, Pedro. Veja bem, quando a Secretaria da Saúde fez a cotação das máscaras, era o preço. Veja bem, é muito fácil saber, Pedro. Com esses momentos de crise, alguns produtos sumiram, sumiram do mercado, Pedro. Então, nós tínhamos que escolher entre proteger os nossos médicos ou tentar esperar o preço abaixar. É fácil dizer, o álcool chegou, Pedro. Ah, eu paguei, eu paguei. A 120 reais, eu tenho meus pais, um de 87 anos, com a saúde debilitada, a minha mãe, eu no desespero, eu paguei 120 reais, um galão, que normalmente custa 20, Pedro. Eu paguei. Então, tinha que escolher, tinha que escolher. Entre, é que quantas vezes aqui, Pedro, nós escutamos, teve médico que não quis trabalhar, Pedro. Você sabe disso. Então, nós tínhamos que escolher ou espera o preço baixar ou compra. É questão de sobrevivência. E uma das coisas que eu ouvi na cidade, na conferência que nós fizemos, proteja os seus médicos. Proteja. Você não pode deixar um soldado teu ferido, desarmado. Mais que isso, ferido. Porque se ele ferir, ali compromete todo o sistema. Então, você não pode. Nós fomos às compras e era o que nós tínhamos. Nós fizemos cotação, ali foi a Secretaria de Saúde que fez a cotação. Pô, o doutor José Mano é uma pessoa seríssima, você conhece disso? Agora, são escolhas. Nós sabíamos que o preço de tudo estava caro. Basta você, telespectador, ver o álcool. Hoje o álcool está bem mais baixo. Agora, é para dizer... Olha, é triste, nesse momento, a politização disso. O questionamento, você vê a ponderação, a sua lucidez na hora de fazer a pergunta. Se questiona. Agora, é triste querer se politizar nesse momento. Prefeito Gutt, diferentemente dessa discussão do Dória com o Bolsonaro, você vê a condução que nós temos feito, Pedro. E os hambúrgueres? Na realidade, não são hambúrgueres, são refeições. Refeições. Refeições, Pedro. Quer dizer, o nome da empresa é hambúrguer. Mas a refeição, Pedro, são três refeições servidas ali dentro no CCC Guarulhos. E por que servem refeições? Porque nós temos guardas, médicos, e tem que servir. Mas pela logística, não seria mais fácil ali no CECAP do que aqui no Shopping Maia? Na realidade, é entrega, né, Pedro? É entrega, certo? Então, o que que acontece? É o que foi, o que se contou, Pedro. E na realidade, vamos ser, o que que se politiza nisso? É que momento que a pessoa tinha sido eleitora do prefeito Gutt. Olha, então, a cada dez pessoas, nós não podemos comprar de oito pessoas e meia, porque oitenta e quatro por cento da população votou no prefeito Gutt. é muito natural que um possível fornecedor seja alguém que votou no prefeito Gutt. É a mesma coisa que, de repente, o Bolsonaro, de repente, todo mundo que votou em mim, nós não podemos comprar deles. Então, é muito difícil. O importante dizer, como a gente tem conduzido as coisas. O prefeito Gutt, eu acho que tem, eu tinha certeza do trabalho, do empenho do prefeito, você sabe, o comprometimento que o prefeito Gutt está tendo nessa causa. A gente tem saído 11 horas da noite, eu saí, antes de ontem, uma e meia da manhã da prefeitura. Uma e meia da manhã. O prefeito tem liderado esse processo, o prefeito não tem ido para a sua casa e ficado lá, olha, vou ficar trabalhando através de notícias. O prefeito tem, de forma, muito responsável liderado isso. E até um prefeito jovem, Pedro, a maturidade, como o Gutt tem conduzido isso, você vê, a gente tem saído na mídia nacional com um elogio. Mídia muitas dessas que muitas vezes vem criticar a cidade, hoje tem elogiado demais o prefeito. Desde CNN, Globo, SBT, Record, Bandeirantes, então realmente tem feito um bom trabalho. Obrigado pela presença, secretário americano, até uma próxima oportunidade. Pedro, eu que agradeço, muito obrigado por essa oportunidade. Qual a sua recomendação à população? Fique em casa, não tem outro caminho, a palavra de ordem, e eu fiquei mais convicto, Pedro. Depois da experiência trocada com você, detalhe, Pedro, só importante aqui para o Guarulhense, nós assinamos esse termo de cooperação há uns seis a oito meses, onde o principal foco seria na área de educação, educação e transporte. E hoje a experiência que eles têm trazido para nós tem sido importante. Mas não só isso, nós estamos pedindo para eles e estamos vendo se vamos conseguir, são respiradores, máscara, álcool em gel, vamos ver se a cidade, nossa cidade com a irmã, consegue colaborar conosco, fornecendo gratuitamente alguns desses equipamentos. Eu tenho recomendado, fique em casa, e também a palavra de ordem, higiene, muita higiene, pessoal, higiene é sinônimo de saúde, viu? Sete horas e trinta minutos, produção, rápido intervalo. e também a palavra de ordem.